Aqui na bancada já com a gente, assistente técnico regional social da EMATER, presidente Elisângela Teixeira, e também o coordenador regional dos jovens rurais, o Odair Bervanguer. A gente vai falar sobre o sexto encontro dos jovens do Vale do Taquari, Aline Silva. Vamos lá. Somos jovens ainda? Não sei se a gente vai poder participar, vamos descobrir agora, vamos descobrir agora. Elisângela, Odair, bom dia, prazer tê-los aqui na bancada conosco. Bom dia, Aline, bom dia aos ouvintes da Rádio Independente. Tudo bem, Odair? Como é que tá? Bom dia. Bom dia, bom dia, Moisés, bom dia, ouvintes. Satisfação estar aqui, uma honra, representar os jovens rurais do Vale do Taquari e poder divulgar o nosso evento que vai acontecer semana que vem. Vamos começar falando da importância desse evento, né? Eu acho que esse tipo de encontro, esse tipo de movimento é sempre muito importante pro desenvolvimento e também pra troca, né? Eu acho que uma troca de ideias, uma troca de conteúdo é sempre fundamental pro crescimento da região. Sem dúvida. Troca de ideias, experiências, relatos de outros jovens, porque teremos a participação de pessoas de outras regiões, né? E o pessoal dentro da região, regional mesmo, né? Conversar e ver, porque são realidades diferentes em cada município. Pra este sexto encontro regional dos jovens, qual é a principal demanda, né? Nesse momento de, nesse ano de retomada, que nunca se usou tanto essa palavra, de modo, impactando todos os segmentos e penso que no setor rural não seja diferente, qual é a principal demanda pra este encontro regional? A pauta do encontro. A gente, esse já é a sexta edição, né? Então, desde 2016, 17... 16, né? A gente vem realizando. Em 2020, a gente teve um evento que foi apenas de forma virtual, né? Então, a gente não foi exatamente nos mesmos moldes. E o ano passado, a gente voltou a realizá-los de forma presencial, na verdade foi híbrida, e esse ano a gente está nessa expectativa, né? O tema principal dos eventos é trabalhar a sucessão rural, né? A sucessão familiar. Mas, cada ano, a gente traz alguns temas que sejam mais de interesse dos jovens. A gente constrói a pauta com o grupo de jovens. Então, pra esse ano, a gente está focando em três grandes temas, que são os relatos de experiência que a gente vai ter. E na expectativa, assim, né? Porque agora é o ano da retomada. O ano passado teve esse híbrido, mas a gente ainda tinha alguns protocolos de segurança. Então, o grupo foi pequeno. E esse ano, a gente espera, então, contar com a presença dos jovens e das jovens, né? Cada ano é num município. E esse ano, então, a gente vai realizá-lo em Santa Clara do Sul. Qual é a expectativa de público? Quanta gente que vocês estão esperando para o evento? Bom, nos anos que foi presencial, antes da pandemia, era em torno de 100, 120 jovens. Daí, agora, a gente não sabe. A gente tem inscrições abertas, que estão sendo passadas nos sindicatos da regional e pela EMATER. Só que vamos ver, a adesão principal vai ser semana que vem, se vai ou não. Tem muitas coisas que influenciam, né? O jovem conseguir participar, porque, hoje em dia, quem está na agricultura é porque precisa estar em casa e ajudando, né? Mas, sempre, não é só trabalhar e focar em casa. Às vezes, uma troca de ideias e uma coisa, haver uma coisa diferente também é importante. Então, estamos na expectativa. Vamos ver a adesão da juventude aí, da galera, para participar. Interessante, né, Aline? Pode falar. Não, vai você. Não, interessante. Porque, quantos anos você tem, Odair? 28. 28 anos. Tu trabalha ainda com os pais ou tu já tem o teu local, tu já tem uma família constituída? Não, eu trabalho em casa. Somos eu, o pai e a mãe. A gente trabalha com leite. Só que eu estudei, fiz faculdade, só que daí eu trabalhei fora também há alguns anos. Agora, estou voltando. Dois anos, três, que eu estou em casa. Mas, eu sempre estava meio em casa e meio fora, assim. Mas, agora, estou, então, 100% na agricultura. Qual é a tua formação? Eu sou o professor de matemática. Olha só, Aline. Fiquei com medo. Não, ele faz o trabalho inverso, né? Porque ele nasce no meio rural, ele se experimenta, se forma em matemática e volta agora para a agricultura. É isso? E está atuando? Não, não estou. Esse já seria um case, né? Quando a gente fala do ficar ou do voltar, né? E aí, o Odair pode contribuir porque ele teve essa experiência dos bancos acadêmicos e estar de volta e atuando na propriedade rural. Porque um dos temas do encontro vai tratar de tecnologia, né? Do aplicativo, da internet, ajudando lá na propriedade rural. E eu imagino, Moisés, que facilitando, inovando e facilitando a vida do jovem produtor rural. Falem para a gente um pouquinho desta proposta aí, que é a retomada para a tarde, né? E a importância dessa pauta também para os jovens rurais. Tipo, no leite, principalmente, né? Tudo é dados. Tudo tem que estar anotado. Daí, Excel é uma ferramenta boa, mas é no computador. Não se tem sempre à mão, né? Daí, esse aplicativo, eu, sinceramente, não conheço ele. Mas, com certeza, todo mundo tem telefone sempre no bolso. Então, se tem algum problema na vaca por questão de produção, um monte de coisas, vai estar ali na mão contigo. Quando vem veterinário, tem alguma coisa acontecendo. Facilita a vida do produtor rural nos dias de hoje. Nos outros encontros, como é que se dá a maior incidência de público? É daquele produtor médio, produtor já um pouco maior? São pequenos produtores? Quem mais procura participar dos encontros? São mais os pequenos, assim, que é da agricultura familiar, né? Produção de leite, tem grãos, que hoje em dia é bastante grande aqui no Vale também, integrados. Só que é também, às vezes, eles vêm para buscar novas fontes de renda, né? Nesses encontros. Que nem a gente vai ter relatos pela manhã, né? De uma jovem ali que eles trabalhavam com leite, só que eles tinham uma propriedade muito complicada de se trabalhar, a questão de moros e terras, e mudaram a fonte de renda, e hoje estão bem devidas, assim, investindo no turismo também e nesses produtos Lilien aí. Nós temos aqui também, no período da tarde, apresentação de instituições de ensino técnico e superior voltado ao setor agrícola. O Daír teve essa experiência, se formou em uma área específica, mas a gente percebe um movimento. Eu tive oportunidade, inclusive, dentro da multifeira, de entrevistar mulheres que optaram em ficar na propriedade da família, mas que buscaram se aperfeiçoar com cursos técnicos ou a graduação nesta área. Essa também é uma ferramenta, é um braço forte do jovem que fica no meio rural? Essa busca por esse conhecimento? A gente percebe que aqui na região, no Vale do Taquari, que é a abrangência do nosso seminário, isso é uma característica forte, né? Até pela aproximação que a gente tem do rural e urbano, né? Então, o caso do Daír é um exemplo de jovens que saem da propriedade para estudar, mas retornam por essa aproximação e retornam com uma melhor qualificação para a gestão da propriedade. Isso é bem importante e válido e facilita bastante a sucessão, porque aí eles voltam para a propriedade com ideias qualificadas, né? Com outros mais empreendedores também, né? E a gente tem uma região também que a parte agrícola é bastante diversificada, né? Então, a gente, com o evento, a gente sempre busca trazer relatos de experiências que tenham relação com a nossa região e que possam possibilitar ao jovem de ver outras possibilidades, né? Por isso, então, a gente, nesse evento, a gente está trazendo relatos que envolvem o turismo rural, que a gente também sabe que é uma ascensão importante que está acontecendo, né? Aqui na região, então, é esse relato da Eduarda Ror, que é do município de Picada Café, e que ela faz parte do roteiro rural Sabores e Cafés da Colônia. E outro relato também que a gente vai ter, que é do município de São Domingos do Sul, é em relação a jovens que estão atuando na produção orgânica. Então, eles têm uma propriedade que se chama Orgânicos Mãos na Terra, e a mãe e o filho, então, vão contar, né? São três famílias envolvidas nessa produção orgânica, então, eles vão relatar a experiência e como que se deu também esse processo de sucessão na família. Legal. Para falar do evento ainda, qual é a data, de que horas até que horas, quem pode participar, como é que faz para se inscrever? Fiquem à vontade. Então, o evento vai ser na semana que vem, dia 28, na quinta-feira. Vai ser no município de Santa Clara do Sul, na Ser, Sampaim, no interior. Esse evento vai acontecer dentro da primeira semana da agricultura, lá do município de Santa Clara. Então, inscrições, a gente está nos sindicatos da regional, sindicatos de trabalhadores rurais da regional, dá para se inscrever, ou pela EMATER, tem um link de inscrição. Então, começa nove, nove e meia da manhã, com recepção, café, alguma coisa ali. Vai ter, daí, almoço, meio-dia, almoço. E, sinceramente, é previsto pelas três e meia, quatro horas da tarde, então. Bom, jovens. Pessoas de 16 a 32 anos, então, é considerado jovem. A gente sabe que muitos começam, que vão ficar na roça ou em casa, começam antes dos 16. Só que tem, como é o convênio da FETAG, SENAR, né? Tu só pode ter DAP a partir dos 16 e talão. Então, só é a partir dos 16 anos que começa a contar. Mas a gente sabe que os jovens agorizados começam a trabalhar desde sempre, aprender o serviço em casa, né? Elisângela, é importante a gente falar sobre isso. Os jovens estão participando mais nas propriedades rurais aqui da nossa região ou menos? Como é que tu enxerga o cenário atual? Eu acredito que sim. Inclusive, até com a própria pandemia, né? Acho que essa participação também tem aumentado. Logo no início, assim, da pandemia, a gente percebeu muitos jovens que estavam no meio urbano e até pela dificuldade de emprego que ficou, também muitos retornaram para a propriedade. E agora estão, então, se inserindo mais nas atividades e muitos decidindo ficar, né? Seja na agroindústria, no turismo, na produção em si, né? Como eu disse, a gente tem uma diversidade muito grande na região, né? Isso facilita também essa permanência. Mas a sucessão, ela é um processo bem complexo também, né, Moisés? Não é assim de uma hora para a outra que se resolve isso, né? Como o Dair disse, é desde criança que as coisas, os jovens vão aprendendo e vão valorizando ou não, né, esse trabalho. Então, é uma decisão importante da família que envolve a propriedade, envolve a terra, envolve a gestão de trabalho em si, a parte financeira da família e a convivência familiar, né? Então, não é um simples emprego, né? É toda uma relação complexa que cada família precisa encontrar a sua receita, né? O seu cálculo para poder dar certo. É um negócio em família, né? Em família, né? Exato. A Elisângela, Nini, eu acho que ela deve receber uma série de feedbacks e ela deve ser muitas vezes mãe da gurizada, né? Na hora de decidir. Porque eu acho que até se construiu essa ideia, e é uma ideia que agora ela começa a ficar um pouco mais desmistificada, que era do pai do agricultor ou do colono, dele preparar o filho para estudar e sair. É. Hoje não, parece que está invertido, né? Já está preparando o filho para ficar. A vida no campo, ela é muito trabalhosa, ela é muito complicada às vezes, mas ela é muito boa também. Ela é muito boa. É de domingo a domingo, não tem... Não tem folga, não daí. Não tem folga, não tem. E a gente sabe que vai ser assim, né? Mas a gente gosta. É a qualidade de vida. Tu faz teu horário, tu te organiza como fica melhor para ti, né? Assim como todas as profissões e carreiras terão seus desafios e terão seus pró e contra, sempre vai haver, né? Mas a gente percebe um movimento, assim como trouxe a referência das mulheres, né? No setor rural. A gente percebe um movimento diferente nos últimos anos, né? Inclusive falando de tecnologia, de busca de cursos, de informação. Vamos só para, antes de fechar, reforçar como é a necessidade da inscrição prévia. Não pode chegar no dia. Pode também, né? A gente pede que haja uma previsão prévia porque a gente tem o almoço, que é gratuito para quem for, para a gente poder se preparar. Então, através dos sindicatos rurais, dos trabalhadores rurais, dos municípios e dos escritórios da EMATER, a gente está fazendo, então, essa inscrição prévia e não vai ter o custo do almoço. Então, estamos na expectativa, como disse o Dair, né? Para o pessoal participar, para a gente ver essas experiências e discutir junto. tem a participação dessas instituições de educação, tanto do ensino técnico quanto superior da região, que tem cursos voltados ao setor agrícola, né? Então, a gente vai ter a presença do Colégio Teotônia, da Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul, das nossas universidades, a Univates, a UERGS, a Unis, que também estará presente. Então, acho que é um momento importante também para os jovens que ainda estão se decidindo ou vendo que área gostariam de atuar na propriedade ou não, mas para trocar experiência e conhecer outros jovens que também estão na mesma situação ou já com alguma experiência para relatar. O Dair, uma última. Quais são as principais dificuldades que enfrenta o jovem agricultor hoje? Preconceito acontece, e a própria sucessão, né? Daí não se entende com os pais, né? Por causa da como se organizar, que tem, que a sucessão rural tem que ser trabalhada com o jovem e com os pais também, não é só, ah, o jovem quer fazer do jeito dele e deu, né? E não valorizar o trabalho do pai, da mãe, né? Mas desafios tem muitos, a gente não tem uma garantia de preços, os insumos, tudo é uma variante, o diesel, o combustível está caro produzir, a gente não sabe se nosso produto vai ter colocação ou não, então são muitos fatores que determinam o jovem permanecer ou não. É complicado, mas quem está lá é porque gosta e quer fazer e vai fazer, né? Precisa ter uma raça, né, Aline? Tem que ser raçudo, hein? Precisa, com certeza, tem seus desafios, seus grandes desafios, né? Exatamente. E acho que um que ficou claro aqui, que pouco se fala, é o desafio de trabalhar em família, né? Que é muito bonito, é muito gostoso, é que coisa boa, que baita oportunidade de a gente estar perto da família. Mas eu imagino que seja um baita desafio, né? Ali o Rodaira até dá uma risadinha. Que é todo dia, como ele disse, é de domingo a domingo, são todos os dias, né? É um negócio, vamos investir aqui, vamos tirar dali. Essa negociação, se você faz com alguém que não é o pai, a mãe, o irmão, de repente fica mais fácil, né, Moisés? Não tem como ficar off na agricultura. Exato. Pai, não posso ficar off hoje. Eu quero ficar off, não posso. Não dá. Não pode. Não é possível. Não, não tem, não tem. Essa regra aí, ela está fora. O não acordei bem não funciona, né? Não, não tem. Tem que ir, o serviço está lá, não espera, né? Tem que tirar leite, é de manhã, é de noite e não tem opção, né? E com qualquer condição climática. Exatamente. Porque na cidade a gente reclama muito, né? Das condições climáticas. Eu que faço o editorial do clima é uma pauta frequente. Quando, na verdade, outros setores, não só a agricultura, mas tem um impacto muito mais forte das condições climáticas, né? E aqui, se está garuando, a gente já reclama. É. Às vezes a gente faz isso. E a gente reclama, às vezes, de ir lá no mercado e pegar na gôndola o produto, né? É, é, é. Ah, precisa ir no mercado hoje, está pronto ali, é só pegar, né? Massa. Gente, agradecer a participação de vocês. O ouvinte que nos acompanha pode buscar mais informação sobre o evento e sobre pautas e demandas específicas em algum canal online? Há um site, há uma página que possa ser referência para o jovem produtor da região? Deste evento, especificamente, não, né? Temos o site da EMATER, temos o da Regional Sindical do Vale do Taquari, que são os promotores do evento, né? E esse ano, então, com o apoio da Prefeitura Municipal de Santa Clara do Sul. Mas, então, para mais detalhes do evento e as inscrições, através dos sindicatos trabalhadores rurais e a EMATER dos respectivos municípios, né? O foco é o Vale do Taquari, mas os municípios, né? Daqui a pouco tem outros jovens que estão nos ouvindo, a gente sabe que o alcance da rádio é maior, né? Então, também podem fazer contato com os escritórios de seus municípios, que também, né, o convite está aberto da mesma forma. Muito obrigado. Elisângela Teixeira, assistente técnico regional social da EMATER, presidente da EMATER aqui, e o Odair Bervanger, que é o coordenador regional dos jovens rurais. Pessoal, muito bom conversar com vocês e que o evento seja maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço e oportunidade. Sucesso no evento.